Com os episódios de Sailor Moon Crystal Ninguém vai querer ficar a dormir Porquê que não me acordaste mais cedo? Há demónios desconhecidos no caminho destas heroínas E as lutas que aí vêm são de perder o sono Mas que sono foi este? Não é um sonho, Bigger, é mesmo verdade Parece tudo muito suspeito Não percas a busca pelo lendário cristal prateado Meninas, vamos transformar Sailor Moon Crystal De segunda a sexta às 23h30 no Beats